Música Uma almofada de cadeira de rodas de baixo custo com durabilidade. Parece impossível? Não, não é não. É fruto de uma pesquisa, de uma tese de mestrado do professor IPHD, Evandro Grimarães, daqui da Universidade Federal do Maranhão. A almofada já é utilizada por diversas instituições de ensino, de pesquisadores e instituições de pessoas com alguma lesão medular. E é sobre isso que eu converso agora com ele. Professor, parece até que é uma almofada milagrosa, podemos dizer? Ela tem uma performance bastante interessante no sentido de distribuir a pressão do cadeirante, de maneira a evitar a escara, que é uma condição muito dolorosa e que pode levar até a morte. Os materiais que são utilizados são de baixo custo e encontrados no mercado? Exato. Ela é construída com câmaras de bicicleta e bolas de brinquedo, elásticos de escritório e pedaços de madeira, como nós podemos ver aqui, com pinos de madeira, que pode ser utilizado também com outros materiais, substituindo esses pinos de madeira. E são materiais muito fáceis de se encontrar. Agora, o custo também, que a gente está falando aqui o tempo inteiro, me parece que é bem diferente de uma almofada normal, não é isso? Bom, essa almofada, ela foi testada com equipamentos de medição de distribuição de pressão e comparada com a melhor almofada americana, a Rojo, e estatisticamente não houve nenhuma diferença de performance, de distribuição de pressão entre essa almofada e a melhor almofada americana. E quanto que dá mais ou menos uma diferença aí, se comprar essa almofada, dessa almofada americana? Bom, essa almofada custa aproximadamente 12 dólares, 15 dólares, e a Rojo, ela custa hoje aproximadamente 350 dólares. Agora, essa pesquisa, ela é desenvolvida em países em desenvolvimento, como no Brasil. Por que o senhor optou por isso? Bom, a literatura mostra que 80% das pessoas que ficam paraplégicas em países em desenvolvimento morrem num período de dois anos em decorrência de escara, que é essa ferida que é causada pela pressão ao sentar em uma almofada que não tem uma boa distribuição de pressão. O senhor garante, então, que esse material pode ser produzido, fabricado em casa? Ah, com certeza. Talvez a maior dificuldade seria de encontrar a prancha perfurada para poder costurar com os elásticos, como foi feito aqui. Mas existem algumas pranchas que podem ser encontradas no mercado já perfuradas. Agora, existem as instituições que estão interessadas na pesquisa do professor, inclusive em uma associação em Nepal, em que os pacientes com lesão medular, eles vão poder utilizar esta almofada, que é um produto aqui do Brasil. E um orgulho para nós aqui da Universidade Federal do Maranhão. Josi Bastos, assessoria de comunicação e informação com compromisso social. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti